Caralho, mané, que barulho doidão Desceu o canal do funk na divulgação, é? Veio com cara de santa querendo mentir pra mim Ela tá interessada, na verdade é no din-din Se piranha fosse flor, minha quebrada era um jardim Se piranha fosse flor, a favela era um jardim Piranha, 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 piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Piranha, 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 piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Piranha, 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 piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu finjo que acredito só pra levar pra cama Se a fada mentirosa quer falar que me ama Eu fingo que acredito só pra levar pra caramba Veio com cara de santa querendo mentir pra mim Ela tá interessada na verdade é no din-din Se piranha fosse flor, minha quebrada era um jardim Se piranha fosse flor, a favela era um jardim Piranha, 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 piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu fingo que acredito só pra levar pra caramba Safada mentirosa quer falar que me ama Eu fingo que acredito só pra levar pra caramba Piranha, 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 piranha Safada mentirosa quer falar que me ama Eu fingo que acredito só pra levar pra caramba Piranha, 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 piranha Eu fingo que acredito só pra levar pra caramba Safada mentirosa quer falar que me ama Eu fingo que acredito só pra levar pra caramba Pra mim você é o mais pica danado Dá pra levar pra caramba Obrigado.